Quarta-feira pra você! E hoje em dia começa com informações ao vivo de um sequestro. O marido manteve a mulher recém dentro de casa aqui em Belo Horizonte. Quem tem as informações é a repórter Ellen Oliveira. Uma visita dessa em casa, né? Tem que tomar cuidado, viu gente? E daqui a pouco vamos mostrar uma reportagem sobre um assunto que aflite principalmente os homens. A calvície. Mas você vai conhecer as formas mais modernas de tratar o problema. E ainda uma conversa aqui no estúdio sobre os filhos únicos. Será que eles precisam ser criados de forma diferente? Já, já! Uma pesquisa revela um novo tipo de atitude dos pais na hora da separação. Aumentou em cinco vezes o número de homens que decidem disputar a guarda dos filhos. Eles também se sentem com direito e capacidade de cuidar das crianças. Polêmica certa nas varas de família.